Aí, o bagulho é doido, então pega a visão que ninguém sabe Eu tô com o Davi e também com o Manozap O bagulho fica doido, então pega a visão do que eu vou te dizer O Didi que tá mandando pra elas Quem senta, que escorrega Quem senta, olha só, vou te falar Ah, ah, ah Ah, ah, ah O balido já tu bota elas pra sentar Ah, ah, ah O balido já tu bota elas Mas é o dela novamente, caralho Eu vou dar-lhe o papo Cheguei no, cheguei no, cheguei no bala E já fiquei enxigurado Sarra esfrega, sarra Do balido já tu bota elas Do balido já tu bota elas Cheguei no, cheguei no bala E já fentei e chico E já fentei e chico E já fentei e chico Do, sarra esfrega, sarra Do balido, do balido, do balido Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, me mama aí O que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, me mama aí Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém A partir de agora ninguém vai ficar parado DJ Didi tá na casa Aí, com muito pique de putaria Com muito pique de putaria Outro fala mal, outro paga pão, meu amor É o Alex, o cara que mais estoura música na internet, né?